Estamos aí comendo, batata frita da cozinha da negra. Deixa o like aí, fala um oi ali pra nós ver quem é que está aí. Tá bem, tá difícil botar a sala. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, vamos embora. Agora vai ser o bicho, mano. Agora é cuspir no chão antes do cuspe secar, nós já estamos lá. Olha lá, já era. Bora. Na verdade é culpa do professor Flávio, entendeu? Meu áudio tá bom aí? Tá legal. Não, mas digo ali no da live aí, o jogo tá com som. O jogo tá com som. O jogo tá com som aí, ó, geração. Resultos. Vamos lá, amigo. É hora de ganhar. Vê se o jogo tá saindo aí, geração. O áudio tá ok. Vê se o jogo tá tocando musiquinha, tá, entendeu? Porque às vezes eu esqueço e eu... É, geração, geração, meu parceiro, bicho solto. É, bicho solto, bicho solto. Dá um oi lá pro geração. É o geração, né? Não, o geração tá assistindo, o Anderson tá jogando com a gente. Fala aí, geração, tamo junto. Depois eu vou botar o link, botar o link aí, geração. Professor Flávio, se morrou-se todo ontem com o vídeo aí. Isso aí é gezer, cara, essas palavras ali? Não, ali é de secar ali dentro. E puxa, você é igual da Raffel. Puxa, você lá na casa do Capil. Bicho, mata-me, tu morre. Tem um líder, bicho solto, toma a pele. Olha lá, bicho solto, por ali ó, bicho solto, tá acabando o mapa. É o Jets, são atrasados. Mano, rapaz. Não me impressiona, não me impressiona. Ó, esse ministro do Capil aí. E aí, meu irmão. Aqui ó, onde eu maquiei, bicho? Mas pra marcar ela também, no miss. Preste descido, pô. Eu sou o presidente aqui, pô. Can't spot it. Cê, caraca. Que lugar cagado, hein, Leandro? Muito feliz aí. Ah, de novo, mano. First blood. The cycle has begun. Oscar Mike! What the hell? Só tem uma aqui me atirando. Chega aí, chega aí. Smoke out. Ah, de novo, mano. First blood. Corre. Onde ir dela aqui? Já não vai me mexer. Vai lá, ela está moída lá. Só que ela vai ir lá, né? Eu estou morto. Acho que na vida dela agora. Espera aí. Eu suicidei mexendo no que tinha chance. Não se preocupe, eu estou aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Passar perto. O que é isso? O Alabama pegou, velho. Espera aí, está indo pegar um. Onde o professor foi? Onde o professor foi? Onde o professor foi? Onde o professor foi? Caraca, velho. Caramba, o professor é que tu tá... Ele caiu um abismo, mano. Ele caiu um abismo, mano. Peguei. Tem três lá, não vai, não vai. Agora não, espera aí. Pisou na minha cara, velho. Eu só tenho um minuto para chegar ao ringue. Onde está o gas trap? 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 O inversor de grana ou não está tudo? Agora sai daí. Já vazei. Vou colocar a bosta aí, que lugar bosta emocionado. Tá, né? Já vazei, já vazei. Eu vim para salvar o dia, baby. Eu salvei vocês, agora é com vocês. Morra, aquele lugar mesmo vai descer, meu parceiro. Eu posso ver que o ringue está movendo no mar. Corre daí, corre daí, vaza. Estão tentando ver esse cara. Os inimigos estão me atingindo. Eu estou atingindo. Eita, eles pegaram no meio da corda a bomba ali. 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 Meio da corda ali. Não tem mais bala. Eu estava sem arma. Uma bomba ali. Uma bomba ali. Uma bomba ali. Uma bomba ali. Eu não preciso confessar. É o que eu lago. Não, mas não vai. Corre, não, não, não. O que vai estar uma bomba ali é bem. Nem tem munición a amostra. Bora, bora, bora. Estou tentando meu parceiro Claudio, dá licença Volta miserável, pega essa merda ai Nossa mano, só com uma arma e sem bala ainda Não brinca com ninguém professor, passa vazado Caraca, fechou, posso aqui Vem professor, vem, vem Para cá Eu suspeito que vamos encontrar algo aqui Pega aquele balão lá Vai no balão lá Tu vai sair daí rapidinho Olha a manga É só um outro insecto, se me perguntar É só um outro insecto, se me perguntar Estou acertando o fogo Estou acertando a variação Estou acertando a variação Estou acertando a variação Estou acertando a variação Não, caramba, não Não, caramba, não Não, caramba, não Não pode ser otário E vem o Bolsonaro ali Ah, eu tinha marcado para você Estou acertado Estou acertado Estou acertando a variação Estou acertado Estou acertando a variação Cotado Foda Me dá pra me dar uma vez Um dos, dois e três Um dos, dois e três Um dos, dois e dois Um dos, dois e dois Um dos, dois e dois Cachados, mano Cachados Cê Eu quero ir com o meu dinheiro Deixa eu ver Ô, Wonders Geração, Geração Vai pra cá, você, porque eu não consigo ler aí. Cadê o Warzone? Nunca mais jogou, seu podre. Só porque você falou Warzone depois do APEG. Warzone é bom, cara. Nós vamos de Warzone depois, pô. Você tem Warzone aí? É, eu jogo muito ele. Mas, Flávio, você tem Warzone lá no teu play? Não, pô. À tarde? Ah, não, você tem convenção, né? Não, isso aí. Não, se o Anderson fizer, a gente joga a tarde toda aí. De domingo, pé de cachimbo. Warzone depois? Depois? Depois vamos de Warzone. Vai ter que ser a tarde, depois do almoço, foi? Bora. Depois do almoço, tá? Ô, bicho solto, se você der um prontozinho aí... Mano, matei um vagabundo ainda, cara. Tamo esperando você lá no lobby, tem que dar pronto lá. Tô retornando, aí retornele já. Beleza, mano. Sai dele, galera. Sai minha última, hein? É, eu tenho que sair junto com o professor, porque eu vou ter que... Vai sair mais cedo. A gente fez o almoço mais cedo só porque ele é ingrato, entendeu? Ô, meu irmão. Tava com saudade jogar com você. Não, mas tem que vir pra ficar mais tempo pra gente poder fazer essas nossas coisas. Eu também, cara. Vou pegar um feriadão aí, cara. Feriadão eu fico, cara. Vem na sexta já, hein? Quando você falou pra mim? É dia 4? Quando que é? É, é que eu senti um fechamento no trimestre. Não. E aí depois fechamento eu fico difícil, só que não vai ter fechamento. Caramba. É só em final de... Putz! Saco cheio. Tem um monte de reunião, cara. Tem que ir fazer live. Quatro horas de reunião de aeroconferência. Dá uma apertadinha lá na lente, professor. Já deu cagada ali na câmera. Professor. Na lente? Na câmera, dá uma apertadinha na lente dela. Pronto e me emocionado. Segura ela perto do dedo. Aqui, ó. Aperta com o dedo. Aperta com o dedo. Os crips estão em cidades e estão em rio. Isso é chamado de uma revista. A dor de dor é desculpação. Eu o abrigo. Aperta com o dedo. Aperta com o dedo! Seguindo! Aperta com o dedo! Aperta com o dedo! Em seguida de sua sombra. Espera que eu tenha medo que eu tenha preparado. Aperta com o dedo! Se você tem que respirar Vamos lá Tô falando daquele vagabundo aqui, cara Esquite o lugar fixado, cara Perímetro foi rompido Perímetro foi rompido Perímetro foi rompido Vamos voltar a pegar ele Não vou conseguir sair daqui Tô falando uma briga aqui Peraí, tô indo Perímetro foi rompido Você tem dano ali, tá na frente Tô falando um pouco Tô na frente Tô na frente Tô na frente Tô na frente A gente está dentro da casinha ali? Olha aqui dentro, aqui dentro. Olha pra gente que vai me ver. Vem cá, Merguei primeiro. Boa. Cadê você? Merguei logo o Bolsonaro, eu estou sem arma. Calma já, velho. Vamos merguei logo o Bolsonaro, vai lá, vai lá. Eu estou com a fumaça, eu estou com a fumaça no Q. Espera aí. Eu estou com a fumaça no Q. Opa! Eu estou com a fumaça no Q. Eu estou com a fumaça, os outros são fumaça no Q. Caraca, eu estou com a fumaça no QV. Ah, no meu! Bota, desculpa, rapaz. Puta que falho! Caraca, vocês estão muito perto do Q. Eu indo salvar você Matei dois aí, tá bem? Matei dois aí Desculpa aí Mas morreu Vou ter que jogar mais um, essa foi muito rápida Dá tempo? Professor, dá tempo de jogar mais um? Tinha que usar fumaça Tinha fumaça, louco Eu enchi de gás Tem uma habilidade de fumaça O menino lá, Bangalore Ah, Bangalore, verdade Você podia ter jogado fumaça ali dentro Professor, olha aqui Esse botão aqui joga fumaça Qual botão? Não, da frente O de trás, quando tá carregado Que é o Z, joga míssel Você pega uma bomba, joga no chão Ela marca e cai um monte de míssel Fechou, criança Fechou Quando eu falar, professor, fumaça Aí tu mira no chão e joga fumaça Pra ninguém ver a gente, entendeu? Dá uma porra, o professor é um cara educado nas lives dele aí Não vem falar não Vamos lá, vamos mais um aí Ó, tô falando com você Diz que fala muito palavrão no Free Fire aí Tá me elogiando Tá gente, depois dessa tem que correr Tem que ver os teus corrents O cara não vai buscar você em dia e-mail? Não vai, não vai Ficou irritado porque não mudou o seu horário E não veio buscar Eu vou ter que pagar mais caro pra voltar agora Ah E se eu não pegar agora Eu vou perder Ah Aí vou comprar mais caro ainda Então tá pronto Lá que aí a gente consegue jogar Tá, deixa eu só Só capturar a palha aqui Equipar Equipar Olha o vazio Vamos lá Vamos lá Tem até pagar 30, ida e volta Tem ônibus Ah, no domingo não tem ônibus? Tu... Tudo Tudo E a chance de pegar baratinho? Só pela emoção Vamos lá Pagar um pouquinho mais caro agora, mas tá de boa Só 220 de material de criação Aí eu já pego a vice-rainha Você tem que entender que a morte é o verdadeiro testo É, 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 é É, 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 é É, 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 é Deixa eu dar likezinho aí Eu e eu, amigo Deixa eu dar likezinho aí Este é o teu campeão. Olhe todos os skin suits, eles não têm uma chance. Eu sou o Jum Master, segui-me. Se você quiser, senão você vai reclamar. Já foi, já foi. Vai lá, é tudo que manda. Ele tem medo, rapaz. Tem medo de quem? É tudo que manda, Flávio. Escolhe aí e vá embora. Já te passei, Flávio. Ele passou só pra reclamar, cara. Onde a gente cair, ele vai reclamar. Aqui, onde a gente cair, vai ter gente, Flávio. É uma puta bonita. Os inimigos morreram. Olhe isso. Eu vou lá. Eu sugiro que faça uma pesquisa nessa área. Não vai chegar lá nem ferrando. Não, não vai chegar bem pertinho. Atenção, First Blood. Use um rabo. First Blood. O ciclo já começou. O cara caiu na porrada. O cara fala Flávio com tanta vontade. Parece que... Ficou doidão. Tem um indo embora aí. Tem que ir aqui, cara. Tem um indo embora aí. Fica aqui. Vai vir gente do outro lado ali. Eu tenho que lutear, cara. Nem há. Bora, lutear, lutear. Pode ser aqui. Tem um sorte aqui ali. O que é isso? E aí o cara vem lá pelo outro lado e chega aqui pega minhas bomba E aí Percam , como foi? Valeu crianças Chore que pegue a mãe de vocês hein O professor está jogando a peps pela primeira vez Não , o professor jogava a peps no Playstation Ele joga assim Diz a lenda que ele vai voltar a fazer live É isso ai meu garoto Eu achei disparo do plano Ai eu quero, eu to com o Iva Cura ele ai pra mim Vai marcar ou vai trazer pra mim? Só que tem na mochila Tem mochila boa pra mim hein parceiro Chama o Marco Wanderson, to chegando Olha o tiro duplo Cadê o tiro duplo? Tô me pirulitando aqui Opa Tomeu, tomeu Preciso de... Meu velho Tem filha da puta de... A minha frente A minha frente Marca, marca O bicho foi lá pra fora sozinho mano Vem vem vem, não ataca não, não ataca sozinho não Vem 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 Fica cá Vandern Pô como você estáando fazendo o que eu faço? Não, era para alçar o lado Seja um deep breath O que você está Miga por aí Meu radar está claro Eu tenho a batalha, respawno Eu tenho a batalha, o repito é iminente Apenas pra lá 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 Vem 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 Eu tenho um parâmetro Eu ainda vejo tudo O cara já está ali? Daqui a pouco tem mais Daqui a pouco tem mais